Música Galera, vamos ser honestos. Quando o assunto é mundo dos games e microtransação, qual que é a primeira empresa que vem na sua cabeça em questão de absurdos e desrespeito com o consumidor? A primeira empresa que vem na sua cabeça quando você pensa em loot boxes, em comprar melhorias totalmente desbalanceadas, em pagar 250, 300 reais em um jogo e ele estar quebrado, totalmente sem polimento, faltando conteúdos essenciais e ainda querendo te vender um monte de DLC no seu primeiro dia de lançamento. É claro que provavelmente a empresa que vem na sua cabeça é a EA Games, que vem fazendo isso com seus fãs há anos. Mas galera, a notícia de hoje pode ser uma das mais ridículas e dar um novo nível, um novo patamar a EA Games em questão de desrespeito com a gente. Porque quem falou que vocês é o Laguna Central, e hoje eu vou explicar pra vocês a nova tática nojenta que a EA tá tendo pra pegar o seu dinheiro. Cara, o que eles estão fazendo aqui é simplesmente sem noção. É um nojo totalmente absurdo. E vocês vão entender a história dessa patente. Mas antes disso, eu só convido vocês a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, porque dessa maneira você não perde nenhum dos nossos uploads diários, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite. Então clica no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade, beleza? Então galera, como eu falei, a EA Games e microtransações parece que tem uma relação, né, sem fim, uma relação bem séria, um crush absurdo. Porque basicamente todo mundo conhece a EA justamente pelas suas práticas abusivas pra tentar pegar o seu dinheiro, o dinheiro dos seus consumidores, de qualquer maneira possível. A gente tem outras empresas que também fazem atitudes simplesmente nojentas como a EA, como a 2K Games, que é a dona de franquias como NBA 2K, franquias como Borderlands e também franquias como Mafia. A gente tem outras empresas que também estão no mesmo patamar da EA em questão de nojo e desrespeito com os seus fãs, que fazem tudo pelo seu dinheiro, como, por exemplo, Take-Two Interactive, que é dona de, por exemplo, GTA, que hoje em dia se transformou em um verdadeiro mercado, em um verdadeiro cassino, né, em que tudo custa super caro, eles fazem de tudo pra fazer você comprar aqueles cartões de crédito Shark. A gente também tem a Activision Blizzard, né, que sempre estão lançando games agora que, nas primeiras semanas, não tem nenhuma microtransação. Mas depois de duas, três semanas, eles começam a adicionar lootbox, começam a adicionar passos de temporada, começam a adicionar um monte de coisa na loja. Quando você vê, mano, Call of Duty lança bonitinho, mas meses depois, você abre o jogo e parece uma feira. Os caras estão vendendo até armas dentro de lootboxes. Então, assim, é simplesmente ridículo. Os caras, literalmente, preferem cagar o seu jogo, desbalancear a gameplay, pra tentar lucrar em cima de idiotas que vão lá e ficam comprando coisas. É um jogo que já pagaram mais de 200 reais no lançamento, né. Então, assim, isso daqui já é um absurdo. Só que a EA, cara, tem um lugar especial no nosso coração. A EA tem um ódio a mais pelo Santos, porque, assim, ela já foi considerada, dois anos seguidos, como a pior empresa dos Estados Unidos. Lembrando que ela tá competindo com empresas de telemarketing, empresas de internet, empresas de televisão, e até empresas de comida. Então, assim, pra ela ser pior que essas empresas, é porque, realmente, ela tá fazendo uma coisa muito errada, não é mesmo? E, assim, a gente já conhece muito das práticas da EA. Quem não se lembra daquela controvérsia mais recente do Star Wars Battlefront 2, lembra? Tipo, mano, você ia lá e comprava o novo Battlefront pra, sei lá, quer jogar de Darth Vader, quer jogar de Luke Skywalker. Só que, pra liberar esses personagens, você tinha que jogar umas 40, 70 horas, ou gastar com microtronização, né. Aí fica fácil, né. Você bota uma barreira de 70 horas pra poder liberar os personagens, e aí quer o quê? Quer pedir dinheiro. Então, assim, é um nojo. Só que a notícia de hoje, perto disso, é fichinha. Recentemente, no ano passado, foi descoberto que a EA tinha, por exemplo, registrado uma patente para um algoritmo de matchmaking. Eu super recomendo que vocês vejam esse outro vídeo da Central que a gente fez sobre essa patente, que é o EA está manipulando você. Verdade revelada. Cara, esse vídeo a gente fala sobre essa patente, a gente mostra as informações dessa patente, ela é simplesmente nojenta. Eles estão fazendo o jogo, basicamente, analisar, tem um sistema que analisa quem é você, quanto você gasta, e os caras dificultam o jogo se você gasta mais dinheiro pra melhorar o game, tá ligado? Tipo, se você é mais propenso a gastar grana, eles vão dificultar pra você gastar ainda mais grana, entendeu? E se você não gasta grana, eles vão deixar o game como tá, já que eles não vão conseguir lucrar nada mesmo. Então, assim, é um absurdo. Vale muito a pena você ver aquele vídeo pra você entender os absurdos que eles estão fazendo com a gente. E, cara, parece que essa grande novidade agora que a gente vai passar pra vocês é mais uma dessas, porque o que aconteceu foi que recentemente tivemos uma outra patente que foi registrada pela EA. E olha só que nojento. Não apenas essa nova patente cobre sistemas de jogos como loot boxes, como microtransações, mas também tá adicionando o quê? Um timer pra isso. Você vai entender que é o seguinte, de acordo com o registro dessa patente, o sistema pega, abre aspas, ofertas fornecidas dentro de um espaço de jogo e aí ele vai fazê-las abre aspas, diminuírem valor com base em aceitações anteriores das ofertas. Então, isso traduzido pro português significa que a EA vai, por exemplo, pegar uma nova loot box que tem, sei lá, armas, certo? E aí o que ela vai fazer é que as primeiras 100 loot boxes vão ter uma taxa de drop alta. você vai ganhar muitas coisas boas nas primeiras 100 loot boxes. Mas aí depois das 100 loot boxes, das 100 até as 1000 próximas loot boxes, você vai ganhar muito menos armas. E aí depois de 1000 loot boxes vendidas, as 2000 próximas loot boxes vão conseguir ter ainda menos armas boas. E o que acontece é que a EA vai estar basicamente vendendo tickets de loteria forjados. Por quê? Ela vai forçar os seus jogadores a correrem pra comprar loot boxes no lançamento dos jogos pra poder conseguir obter os itens mais poderosos porque se a pessoa não comprar logo depois de algumas semanas depois de alguns dias as loot boxes vão ter o mesmo preço mas elas vão dar itens piores. Você tem noção de como isso pode afetar o jogo por completo seus games? Você tem noção de como essa proposta daí é literalmente pegar um jogo acabar com a economia dele e ainda falar que tipo ou as pessoas que gastarem primeiro com a gente vão ter alguns benefícios como conseguir itens melhores. Tipo mano não basta eles venderem jogos por mais de 250 reais cobrar por todas as skins ficar lançando microtransação nojenta ficar vendendo DLC separada eles ainda agora vão querer vender loot boxes das quais as primeiras loot boxes são as melhores que as outras loot boxes são vendidas. mano isto é nojento isto é nojento isto aqui é literalmente tentar forçar os jogadores a comprarem rapidamente as loot boxes cara então assim se isto daqui não é algo preocupante eu não sei o que é velho eu não sei o que é a EA está perdendo total a noção porque a gente pensa que depois do que aconteceu no Battlefront depois dos boicotes que a gente está tendo hoje de que todos os jogos estão sofrendo hate todo mundo odiando o Anthem todo mundo odiando o novo Need for Speed todo mundo odiando o Battlefield mano a gente pensa que com a EA tendo esse declínio eles iam acordar pra vida e ver que eles precisam respeitar a gente que eles precisam ter um respeito com o consumidor entender que eles tem que parar de cagar o game deles senão eles vão continuar perdendo dinheiro mas não os caras vão lá e registram uma patente que é literalmente pra ficar vendendo loot boxes premiadas e quem comprar as primeiras loot boxes vai ganhar melhor mano isso é impressionante isso daqui é revoltante isso daqui é um nojo é um nojo e ainda vai me vir fanboy ainda vem vir youtuberzinho que faz conteúdo de jogos da EA Games e vai me falar que não isso daqui não é uma prática abusiva cada caso é um caso a gente tem que entender que microtransações não são coisas ruins são necessárias pra ficar mantendo jogos mano você acha mesmo que você pagar 250 reais de um jogo mal feito num jogo mal feito que fica vendendo DLC separada 50 60 reais depois depois fica vendendo loot boxes e aí você vai me falar que tipo não isso daqui é necessário pra manter ah faça-me um favor mano faça-me um favor é simplesmente um nível de gadice nível de burrice absurda passar pano pra atitudes dessa tem galera defendendo EA Games mano em 2019 como que pode ser tão burro tão idiota de não ver o que tá acontecendo olha isso mano isso daqui é notícia recente de dias atrás acabou de sair essa patente nova patente da EA de vender loot boxes as primeiras pessoas que compram loot boxes não tem tênis melhores isso daqui é um nojo inaceitável a situação com loot boxes e com a EA tá chegando num nível tão abersudo que o Reino Unido tá tentando proibir loot boxes pra crianças e os cara não abrem o olho o governo tá tendo que se meter e os cara não abrem o olho então assim simplesmente nojento nojento e fica de olho que pode aparecer mais coisas tá porque de acordo com a notícia essa patente não foi criada pela EA a EA comprou essa patente recentemente essa patente foi criada pela Caban que era uma editora de jogos mobile né pra celular esse mercado né de microtransações loot boxes esse nojo esse pântano desses jogos mobile é uma coisa frequente de coisas desse tipo e o que aconteceu foi que a Caban teve essa patente até que ela foi comprada pela Fox Next Games em 2017 e agora a EA comprou essa patente e vai manter essa patente até 2035 ou seja se preparem que até 2035 você vai ver muitos jogos em que as loot boxes dos jogos daí até 2035 vão ter essa coisa tipo se você comprar as primeiras 100 remessas antes de todo mundo você vai ganhar itens melhores isso daqui é pra vocês verem o nojo que essas empresas do mundo dos games fazem pra conseguir o seu dinheiro pra eles não basta 250 reais em um jogo não basta 400 conto em uma edição de colecionador não basta eles virem aqui ficarem vendendo skinzinha falando que não mas é só cosmético não vai alterar gameplay não muda nada no jogo é só visual não não basta pra eles os cara quer vender loot box premiada que ao longo do tempo vai dando cada vez menos coisas então assim para mano só para acorda para para de tentar passar pano em cima das empresas que eu já falei mano elas estão cagando pra vocês elas não se importam se você tá feliz se você tá triste como você ela só se importa com o seu dinheiro é a única proposta dessas empresas e eles estão fazendo de tudo tudo seja na sua cara seja por trás de você pra conseguir o seu dinheiro e você não pode simplesmente ser tão idiota de cair assim e cair numa armadilha dessas e ficar gastando com porcarias online como essas loot boxes como essas micro transações especialmente da EA portanto galera agora que vocês estão cientes dessa patente nojenta absurda dessa nova tática inaceitável da EA pra conseguir pegar o seu dinheiro eu te pergunto você acha que isso é correto você acha que isso daqui é só uma coisa necessária pra poder manter as atualizações de um jogo ou você acha que isso daqui é inaceitável tem que ser combatido deixa a sua opinião nos comentários bora debater bora trocar umas ideias e cara compartilha essa notícia com seus amigos compartilha essa notícia com seus outros gamers que você conhece porque a galera precisa ficar ciente do que a EA tá fazendo a galera precisa entender que essa safadeza tá rolando por debaixo dos panos e tem um monte de gente caindo que nem patinho então temos que acordar esses gados do mundo dos games beleza compartilha e manda pros seus amigos pra eles ficarem cientes do que a EA tá tentando fazer com você fechou não se esqueça também de se inscrever clicar no sininho de notificações aqui da central de qualquer maneira quem falou com vocês foi o Lion muito obrigado pela sua atenção eu espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais galera valeu